A Polícia Civil busca identificar os criminosos que explodiram um cofre dentro de um posto de combustíveis na zona leste de Ribeirão Preto e você acompanha imagens comigo agora. O crime foi na madrugada de hoje. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos bandidos. E agora você vai ver na reportagem de Gustavo Batista mais informações sobre esse caso. Põe na tela. Amanhã foi de limpeza e organização nesta conveniência aqui na Avenida Henri Nestlé em Ribeirão Preto. E a loja abriu só agora há pouco. Isso acontece porque próximo de 5 horas da manhã, homens fortemente armados tentaram assaltar o local explodindo o cofre. Os bandidos chegam às 5 horas e 14 minutos em uma caminhonete. São cinco homens que estão fortemente armados. Dois deles rendem frentista e clientes que são levados para o outro lado da Avenida Henri Nestlé. Um dos reféns é apreensado no poste. Os bandidos suspeitavam que ele fosse o segurança. Enquanto isso, outros dois homens invadem a loja de conveniência que estava fechada por causa do toque de recolher. Depois de estourarem a porta, vão direto ao cofre, destroem a abertura e colocam a primeira dinamite. A explosão destrói parte do comércio, mas não consegue abrir buraco para o malote de dinheiro. Enquanto isso, no lado de fora, motoristas são rendidos e a avenida bloqueada. Já no cofre, eles usam outro explosivo e, enfim, conseguem ter acesso ao local do dinheiro. Mas eles procuram e não encontram nada. Deixam a loja, vão para a caminhonete onde um quinto indivíduo esperava. Os criminosos do lado de fora também entram no veículo e fogem. Apesar dos bandidos não terem levado o dinheiro do cofre, deixaram por aqui o prejuízo de pelo menos 100 mil reais em produtos e danos na loja. A ação durou cerca de cinco minutos e ninguém ficou ferido. A polícia ainda não localizou os assaltantes. Quem sabe por meio dessas imagens aí, das câmeras de segurança, a polícia consegue chegar até esses assaltantes. Que prejuízo para o dono do posto de combustíveis, hein? Prejuízo de 100 mil reais. Câmeras de segurança registraram tudo. Muitos criminosos envolvidos aí nessa explosão, que foi nessa madrugada, né? Bandidos tentaram levar dinheiro, não conseguiram mais deixar esse prejuízo aí de 100 mil reais.